A Federação Siket Timor-Leste realiza T20, se que é de cá a primeira Rua Rondulo Racing Hat. A Federação Siket Timor-Leste realiza campeonato nacional de na região Rua Rondulo Racing Hat, onde identifica atletas sirãs em uma questão de prestação de uma futura federação preparada para participar do evento internacional no nacional sirã. Além de promovemos atletas que se a Federação refere a Timor-Leste, que deve desenvolver a luta em um futuro. O campeonato nacional refere a abertura diretamente. O segundo vice-presidente do Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, Vicente de Carvalho, acompanha o presidente da Federação Siket Timor-Leste. Participa o clube Hamutuk Hat, Makahanesan, Timor White, Timor Rio, Timor Yellow e Timor Green. Não envolve atletas Hamutuk Nenú Lures em Lima, composto o feto Hamutuk Nenú Rondulo, não manejo Hamutuk Nenhat Nú Lures em Lima. Precisa de continuação de dia, agora é o campeonato nacional, de continuação para jogos selos, por exemplo, jogos internacionais, se seguem, são jogos selos, tem dia, a tonelé, pela motiva, e também atleta sirã, cricleta, então, pela sirã, pela esperança, porque ele é que dia, que ele, na Federação Fom, do Atebe Fom, então, precisa, usamos um trabalho, para mim, e nós temos os lugares assim, porque nós temos os envolvimento, e nós estamos lágrimas, e aí, então, durante o clube do Atebe Fom, nós estamos emaginando o escolar, nós temos, nós temos, a Federação, nós estamos lágrimas, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos novos, A gente agradece, mas que a Rotele, a Associação, o Balo, a Cidade do Rio, mas o Ita começa a dar. Ita rua lá, marca e depois, boa tempo é boa. Mas o Ita cara é boa todo dia, mas Ita rua não é difícil entender. É bem, é bem, é bem, é bem, é que o Ita, mais é Timor, não é, Ita precisa, suporta a Cira, diria o Governo Itanέ, pra Ciira прямо победa o Torneio, então, mesmo que o Torneio Itanê é malabar increase, bem mais de Tiira promou a Cidade, e também o serviço que a Cidade O que a gente não sabe sobre mim é que minha esposa é de Trinidad e Tobago, e em Trinidad e Tobago você tem o West Indies. E então, crescendo lá e vendo essa parte do país, eu sou um grande apoio de Cricut. Eu tenho um grande apoio de Cricut. Eu sou um grande apoio de Ciclit e Tobago, e eu sou um grande apoio de Cricut. Eu sou um grande apoio de Cricut. Eu sou um grande apoio de Cricut, e eu vou te ver com o Cricut. Qual foi a zona de árvore das folhas? Sabe, jogando. Esses correntes sempre são inibidos, contente em polho, colher, um tomo, então vamos embora. Onde as folhas são os passores Então, a gente tem que treinar, então a gente tem que ir em rua, balão em torno, balão em ar, balão em ida. Então, a gente tem que ir para a sua fila-válida e ir para a sua fila-válida. O total atleta participa em eventos? 65. Mais ou menos, a gente tem que ir? 20, 45. O que duração do campeonato nacional é? 20, 45. Proto de patro. 20, 25. A gente tem que ir para o campeonato nacional. Entretanto, o campeonato nacional, durante a semana de Rua Racing, está abertando todos os lugares de fulano. Não se termina, todos os lugares de la Rua Racing em Rua Fulano. Participam no campeonato nacional Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, representante do Ministério de Juventude de Esporto, Arte e Cultura, representante da Confederação de Esporto Timor-Leste, convidados no atleta cirá, David Gonçalves, Xiemen.